Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah Gontiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô aqui com o meu irmão hoje, quem lembra dela? Muito tempo que ela não aparecia aqui, né? E a gente vai fazer o quê? Vamos escovar esse cabelo. Gente, já tem muito tempo que ela não escova o cabelo assim, na verdade ela escovou há um tempinho pra ver como ficava, né? E ela nem me mandou porque ela não gostou. É verdade. Então eu não vi. Então já se inscreve no canal e deixa o like porque a gente já vai lavar esse cabelo, gente. Eu vou mostrar pra vocês antes aqui como é que tá pra vocês verem, porque é bem enrolado. E a gente vai escovar tipo com escova secadora e passar chapinha e ver como é que vai ficar, né? É isso aí. É isso aí. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como está esse cabelinho. Olha a carinha de vergonha. Quem vê pensa. Gente, olha esses cachinhos. E a gente quer escovar, mas por causa disso daqui, ó. Olha só pra vocês terem uma ideia do tamanho desse cabelo. Então aqui, ó. O cabelo dela é bem enroladinho. Já amanhece desse jeito. É. E é isso. Vambora lavar. E então vamos começar a escovar aqui, né? Na verdade, dei a escova pra ela pra ela poder escovando primeiro. E como vocês podem ver, gente, ela super tem prática. E ela nunca nem tinha usado escova secadora. Então eu achei o máximo. Essa daí, por sinal, que ela está usando é a Bela, da Segredo Dela. Então, caso vocês se interessem também, deixo o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? E, gente, reparem só. Ela estava escovando super bem, né? Até que eu decidi pegar a escova e não ficou muito legal, não. Como vocês vão vendo aí, vai ficar meio alto mesmo. Porém, é porque eu estava escovando, mas a gente vai dar um jeito super depois com a chapinha. Então, vão vendo aí que eu vou deixando passando rapidinho aqui pra vocês. Protetor térmico também da Segredo Dela. E eu aplico assim por cima. É claro que eu já tinha passado, né, nas outras mechas. Mas separei aqui pra poder mostrar pra vocês. Terminando já aqui, como vocês podem ver. E agora, hora da chapinha, né? É a que eu estou usando também da Segredo Dela. Essa é a Lisa. Ela é super baixa e ela tem infravermelho, o que ajuda, né, a proteger os fios. Então, é muito, muito legal. E não esqueçam desses principais passos aí, né? Como protetor térmico e tudo certinho. Deixei passando super rápido, assim, pra vocês. Porque o intuito do vídeo, gente, não era mostrar os aparelhos. Que já tem resenha aqui no canal. Mas mostrar como que ela ia ficar. Como que o cabelo dela ia ficar. E é sério, gente. Ficou maravilhoso. Estamos terminando aqui. Eu já espero que você já tenha deixado seu like. E comentar aqui pra mim. Se você gostou desse resultado, tá, gente? Então, vamos lá. Que agora vocês vão ver como que ficou. Gente, terminamos aqui de finalizar o cabelo dela. Eu deixei passando rapidinho pra vocês. Porque a intenção do vídeo era só mostrar como que ela ia ficar mesmo. Como que o cabelo dela ia ficar. Aí vocês não tem noção, ela tá parecendo outra pessoa. Sério. Vocês vão virar agora. Vão virar aqui pra vocês verem. Olhem só a diferença. Gente, olhem só isso daqui. Parece até um gloss ali. Que coisa mais linda, meu Deus. Olha, gente, olha isso aqui. Partido no meio. Não parece o mesmo Ciro, como diz o Guilherme, né? Não parece o mesmo ser humano. O que você achou, hein, Miquinho? Gostei. Gostou? Olha aqui pra vocês verem. Olha o tamanho que tá. Ah, sério, coisa aqui. Olha pra vocês terem ideia do tamanho. E ele cacheado vai aqui, ó. Muito, muito, muito diferente. E olha pra vocês verem, ele ficou bem baixinho. A gente vai partir de lado aqui depois e eu vou mostrar pra vocês. Se tirar alguma foto, eu deixo aqui pra vocês no final. Gente, olha isso. Meu Deus, mudou demais. Mudou demais. Parece que tá com vergonha. Gente, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu tô querendo testar outras coisas no cabelo dela, mas tá querendo deixar, não. Testar um triombo, um trem, um negócio. Opa! Enfim, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e é isso, né? Isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Dei uma enrolada aqui nas pontas com a chapinha mesmo. E olha só, deixa aqui nos comentários pra mim se você é do time. Cabelo partido no meio, cabelo partido do lado. Ou se você é do time, pontas retas ou pontas enroladas. Me conta aqui o que eu quero saber. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho